No ar, DFI, alerta! Essa tentativa de homicídio aconteceu aqui na QN 407, envolvendo um aluno do CEF 407, centro de ensino fundamental. A vítima, um adolescente que tem 16 anos, tinha acabado de sair da escola, quando aqui de frente foi surpreendido por três pessoas. Segundo o que foi relatado e para a polícia, pelo menos duas partiram para cima dessa vítima, começando de frente ao portão uma briga. Começou aqui na porta da escola, aí dois meninos já foram batendo nele, dando muro, aí eles saíram correndo lá, foram lá para o outro lado do muro. Tentando se livrar dos dois desafetos, esse adolescente veio correndo, saiu de frente à escola, passou por aqui, só que veio sendo seguido pelos dois autores. E aqui um pouco mais à frente, ele foi alcançado e aqui foi esfaqueado. Depois de desferirem uma facada no abdômen dessa vítima, os dois agressores voltaram, foram até a porta do colégio, lá pegaram suas bicicletas e fugiram. Já o adolescente ferido caminhou um pouco até mais acima, onde caiu e deste local foi socorrido pelo SAMU. Aqui na escola não há informações se esse adolescente já estava sendo ameaçado, só que hoje familiares informaram ao diretor que na noite deste domingo, esse menor pediu que queria sair aqui da escola. O Gabriel é um excelente menino aqui, tranquilo com a gente, tá? O que chegou que foi a namoradinha aqui dentro da escola, que a gente não sabe quem é ainda. Então, está chegando as informações para a gente tratar a situação e ver o que é mais fácil de resolver para a família, entendeu? Eu estive agora com a regional no hospital e o aluno vai passar por cirurgia para ver se teve um dano interno, né? E eu estou com contato do pai para saber depois dele como é que foi. Não tem alguma informação se esse aluno já estava sendo ameaçado? Não. Inclusive, eu perguntei há pouco à família e ele só pediu para ser transferido da escola para eles, né? Na noite de ontem, parece. E não chegou até nós nenhum comunicado disso. A ocorrência está sendo investigada pela 32ª Delegacia de Polícia Civil. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.